Oi! Estamos aqui no primeiro vídeo de Quick Draw aqui no canal. Eu não sei quantos episódios vai dar esse aqui, mas eu vou tentar fazer alguns. Só vamos jogar, vamos jogar. Pra quem não sabe, esse aqui é um site que você desenha, ele manda você desenhar uma coisa, aí o bot vai lá, o robô do bot vai lá e descobre o que que é. Tipo, ele manda você desenhar um óculos, aí você desenha um óculos e ele tem que descobrir que é um óculos. Enfim, vamos continuar aqui. É tipo, peraí, o que que eu vou falar? Eu tô louco, mano. Eu tô louco. Tem que desenhar um tigre em menos de 20 segundos, tigre. Um tigre. Um tigre. Um tigre. Tá bugando! Olha isso! Meu Deus! Ela acertou ainda! Com o negócio bugando. Eu não vou desenhar na mesa. Eu tô desenhando na mesa, por isso que tá bugando. Eu vou desenhar no mouse e ver se não buga. Por favor. Grapes. Grapes, eu acho que é uma fruta. Eu esqueci. Como é que eu vou desenhar uma uva? Ah! Uva é várias. Ou motorbike. Ou bicicleta. Uva. 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 UVA! Eu esqueci como é que desenhava uma uva. Skyscraper é arranha-céu, então é um prédio bem alto. Ok, vamos lá. Não tão alto. Ok. Oh, eu sei. É Skyscraper. Só fiz isso e ela já entendeu. Diving board. Diving board? Eu acho que é tipo aquelas pranchas de surf. Só que não é... Deixa eu procurar na real. Ah, não. Diving board é isso aqui. É pran... É prancha, só que é aquela prancha que pula na piscina, né? Entendi. Assim. Tá. Já entendeu. Muito bom. Muito obrigado. Calendário. Tenho que desenhar um calendário. Vamos lá. Calendário. S.K. Que é o mês do calendário. E aqui é os... Que é os dias do calendário. É, ela acertou. Parabéns, robô. É isso aí. Agora uma montanha. Vamos desenhar uma montanha. Montanha. Fácil. Eu fiz uma bunda. Montanhas. Montanhas. Oh, I know. Tá. Agora montanha sim ela entendeu. Ok. Ela só não entendeu... Minha uva. Até esse tigre horrível ela entendeu. Esse tigre. Mas ok. Vamos de novo. Pis. Pis é... Ervilha. Ok. Pis é ervilha. Ok. Como é que eu vou fazer uma ervilha? Sendo que ervilha parece com tudo. Na verdade... Na verdade... Vou fazer a ervilha assim. I see circle. Or potato. Or eyeglasses. I see potato. Assim. Como é que eu vou fazer uma ervilha? Ou donut. Como é que eu vou fazer uma ervilha? I see shoe. Não tem como fazer uma ervilha. Tudo parece uma ervilha. Será que eu tinha que desenhar assim? Eu provavelmente ia ter que desenhar assim. Eu provavelmente ia ter que desenhar ela nesse negócio. Eu tava desenhando só a ervilha mesmo. Que é só uma bolinha. Não tem muito o que fazer. Shark. Ok. Tubarão. Fazer um tubarão. Tubarão é assim ó. Tubarão. Or watermelon. Or fish. Tubarão. Oh, I know. It's shark. Ok. Ela entendeu o meu tubarão. River. River é rio. Então vamos fazer um rio. Como é que eu vou fazer um rio, mano? I see bread. Or pond. Ela tá achando que é uma poça. Não, não é uma piscina. É um rio. Como é que eu faço... Pera aí. É um rio na real? I see line. Iiii. Oh, I know. It's river. Agora ela entendeu. Agora ela entendeu que é um rio. Ok. Violino. Violino. Como é que é um violino? I see river. Or potato. Ou me é my glasses. I see garden hose. Não. Meu Deus. Ah, não vai dar tempo. I see cloud. 7 segundos. 7 segundos. Violino. Isso é um violino. Or dolphin. Violino. Sorry. Merda. Cabelo longo. Ok. Cabelo longo. Esse aqui é uma... Esse aqui é uma cabeça. Esse aqui é uma cabeça. Esse aqui é uma cabeça. Ah, esse aqui é o cabelo. É o cabelo. É o cabelo. Como é que eu vou fazer um... Não tem o que fazer. Tá. Isso aqui... Merda, eu cliquei já. É uma bigorna. Envio é bigorna. Envio. Ah, agora... Agora ela entendeu. Tá. O meu... O meu coisa não tem nada aqui. Tem exatamente nada. Ela não entendeu o cabelo longo. Também não dá pra entender merda nenhuma. Não tinha o que fazer no cabelo longo. É meio difícil. Grass. Grass é mato. É... É mato? Não é mato que fala, mas... Como é o nome daquela merda em português? Como é o nome? Não é mato o nome. Grama. É grama. Ok. Grass é grama. Vamos lá. I see zig zag. Grama. Or mountain. Or squiggle. Oh, I know. É grama. Ok. Pato. Vamos ter que desenhar um pato agora. Ok. Vamos desenhar um pato. Ok. Vamos desenhar um pato. Oh, I know. É duck. Pato. Esqueci da bunda dele. Peer. 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 Peer ela vai entender fácil. Sabia. Calendário de novo mano. Mas vamos lá. Calendário é fácil. Ela entendeu. Calendário é fácil. Calendário é fácil. Cabelo longo de novo. Como é que eu vou fazer isso velho? Não sei como é que eu vou fazer um cabelo longo. Eu vou tentar fazer tipo de costa De costa É que a bunda é da mulher Ela entendeu Ela entendeu Eu fui fazer a bunda da mulher Ela entendeu Capacete Ela entendeu já Capacete foi fácil Eu acertei todas dessa vez Mas vamos de novo Porque a vida Não tem que ser tão fácil Eu não sei o que estou falando Ted Bear Que vamos desenhar um Ted Bear Que é um ursinho de pelúcia É um Bear Só que um Ted Bear É um Ted Bear Ela falou Bear Ela não entendeu Era o que mais parecia uma coisa E ela não entendeu Mas ok Ela entendeu Bear Ela entendeu que era um urso Mas ela não entendeu que era um urso de pelúcia Ok Campfire é tipo acampamento Ou sei lá Eu vou tentar desenhar só um foguinho É só tipo uma fogueira Eu acho que é fogueira na real Não é acampamento Acertei meu amigo É assim que você vai Waterslide 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 é tobogã eu acho Eu acho que é tobogã Então vamos fazer um tobogã É fácil O tobogã vai ser fácil É só fazer uma piscina aqui Daqui a escada E o Vr Vr Isso ficou horrível Meu Deus vai acabar Vai acabar Ela entendeu Ela entendeu Ela entendeu aquela desgraça que eu fiz em 2 segundos Meu Deus Eu apaguei para fazer de novo e ela entendeu Ok ela entendeu Aircraft Carrier Eu não sei o que é isso Aircraft eu acho que é avião Ah tá Ele carrega aviões É aquele barco que carrega aviões É o carregador de aviões Agora Agora eu entendi É porta aviões o nome disso? É porta aviões É um porta aviões Então agora eu sei Agora eu sei o que que é Ele carrega aviões Faz sentido Faz sentido Como é que eu vou desenhar isso? Pera aí É um barco Eu to desenhando uma mão mano Eu to desenhando ele por cima Não Não Deixa pra lá Deixa pra lá Eu vou até passar isso aqui Porque eu não Eu fiquei triste agora Porque eu realmente Eu tentei desenhar um negócio por cima E deu naquilo Parecia um mamão Parecia um mamão Parecia uma fruta Dinoceronte Dinoceronte eu acho que vai ser fácil pra ele entender Que só desenhar esse aqui Que é a cabeça do dinoceronte Que é o chifre do dinoceronte Que é as pernas dele Como é que você é um sapo? Ela entendeu Ela entendeu Ela entendeu que isso era um dinoceronte Eu desenhei com duas pernas E só Ele tem duas pernas Ele nem tem a espada da frente Nesse daqui eu nem fiz nada Apaguei no final Esse aqui eu nem fiz Esse bowtie Esse eu não lembro de estar parecido Eu pulei? Eu acho que eu pulei esse aqui sem querer Ah Eu tentei pular esse aqui E o pulei foi esse Esse aqui eu nem vi Enfim Vamos de novo Envio Envio é bigorna Então vamos fazer uma bigorna Eita Não Bigorna é fácil Bigorna é fácil Ah violino não Meu amigo Violino Deixa eu só lembrar como é que é um violino Porque eu sei que é um violãozinho É um violãozinho pequeno mano Ó Eu tentei fazer isso Só que não deu muito certo Enfim vamos fazer o violino Tentar fazer o violino assim Violino não tem buraco Meu Deus É quase É quase uma guitarra Como é que isso Tá Popsicle Popsicle é Como é o nome daquele negócio? Pirulito Peraí é pirulito? É picolé Pirulito Eu vou no pirulito mano Porque eu não lembro se é pirulito ou picolé agora Vai ser isso Não isso é lollipop Popsicle é picolé então É É picolé Popsicle É picolé Não é Como é o nome daquilo? Que eu tinha acabado de falar Pirulito Não é pirulito é picolé Capacete de novo Pacete Capacete é fácil Fiz um olho dele Eu nunca consigo fazer o segundo Harp Harp eu acho que é harpa Então Peraí Eu não lembro como é que é uma harpa velho Tá Eu vou fazer tipo assim Eu não lembro como é uma harpa Eu sinceramente não lembro como é uma harpa Você Vai harpa Harpa Eu não lembro como é uma harpa Eu não lembro como é uma harpa Eu sinceramente não lembro como é uma harpa É Eu não lembrei como é que era uma harpa Ok Desculpa Toilet Toilet sit É o negócio que você senta, é o vaso Vou desenhar o vaso Ah, tá certo, é só isso mesmo É só toilet, eu errei o violino e a harpa Eu sempre errei o instrumento, né? Parabéns Muito bom, ok, então é isso Eu provavelmente vou trazer mais vídeos disso E é nóis, espera aí mais, porque eu provavelmente vou trazer Porque tem como jogar isso aqui por bastante tempo É quando eu enjoar eu não vou mais trazer, mas enfim Eu vou trazer mais vídeos disso e é nóis Tchau Tchau